A voz briga com Leonardo, Eduardo Costa vem a público, canta música do rival e detona a verdade de vidas maiores. Goiás Neus, notícias, sem mais delongas vamos para a notícia. Cantor se apresentou sozinho, mas interpretou uma das músicas do projeto. Cabaret que mantinha junto com um ex-amigo, Eduardo Costa esteve no programa do Faustão, na band nesta sexta-feira dia. Ele cantou alguns dos sucessos da carreira e até incluiu uma música da época em que divido o palco com Leonardo. Para algum de vocês seguidores do canal, que tenham interesse de fazer algumas compras online, nós temos três lojas parceiras. Uma delas se chama Magaro Jorge Rafaela, a outra é a loja americana e a outra, Amazon Link Logo, abaixo da descrição boa. Compras, para quem não sabe, os dois estão afastados há mais de um ano. Por causa das polêmicas envolvendo Costa, Leonardo decidiu romper a amizade e também a relação profissional com o antigo parceiro. No palco com Faustão, o famoso revelou que, durante esse período, gravou mais de 500 músicas. Não deu problema nas amizalas. Ironizou o apresentador. Pão, mas as dívidas eram maiores e bem com. Ainda na conversa, o artista, que está sempre envolvido em polêmicas, Confessou que nunca se sentiu confortável com a fama de eu não tinha vocação para sucesso, nem pretensão. Eu escrevia minhas músicas junto com meu pai, com meus tios. Eu só queria viver perto de casa, tocando viola, despôs. Leonardo substitui Eduardo Costa no cabaré depois. Dos escândalos, o pai de Zé Felipe decidiu seguir com o espetáculo, mas sem a presença do ex-amigo. Bruno e Marronia sumiram no lugar dele. Gostou do conteúdo? Deixe seu joinha para... Fortalecer o canal. Vamos lá. Segundo informações do site Movimento. Contrio Trio já tem mais de 100 datas marcadas para 2022. Depois disso, ainda de acordo com a publicação, Leonardo pretende seguir solo.